Vou te contar Vamos a Ele agradecer Você ainda não entende O grande amor que Deus nos tem Pondo um sorriso em nossos lábios Papai, mamãe e bem Bela, minha bela Você é um presente do Senhor Eu sempre vou estar aqui Fazendo tudo pra te ver sorrir Bela, minha bela Que Deus me ouça lá dos céus Que a sua vida seja um instrumento Pra adorar a Deus Vou te contar um dia a tua história De como Deus me deu você Sentados juntos no sofá da sala Vamos a Ele agradecer Você ainda não entende O grande amor que Deus nos tem Pondo um sorriso em nossos lábios Papai, mamãe e bem Bela, minha bela Você é um presente do Senhor Eu sempre vou estar aqui Fazendo tudo pra te ver sorrir Oh, bela, minha bela Oh, bela, minha bela Que Deus me ouça lá dos céus Que a sua vida Que a sua vida seja um instrumento Pra adorar a Deus Minha bela Minha bela Oh, bela Bela, minha bela Na, 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 na Na, 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 na Na, 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 na Na, 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 na Na, 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 na Amém.